Fala pessoal, beleza? Final de ano chegando aí, você quer comprar aquela passagem sem sair de casa? Nesse vídeo aqui eu vou estar te ensinando a como estar comprando passagem pelo seu celular passo a passo, tá bom? Bem simples e bem fácil, não vai precisar você ir aí na agência para você comprar sua passagem, da sua casa você consegue comprar, tá bom? Bem simples e bem fácil. Primeiramente, se você tiver armazenamento aí, você vai estar instalando o ClickBus, tá bom? Que é passagem de ônibus, depois eu posso estar ensinando no próximo vídeo aí como comprar de avião também, tá bom pessoal? Mas a gente vai estar ensinando aqui de ônibus, tá bom? A gente vai estar entrando aqui no Google, tá certo pessoal? Aí você vai escolher a passagem de onde você quer sair, de qual lugar? No meu caso aqui, eu estou querendo comprar passagem de tamboril para Fortaleza. Se você é do Rio de Janeiro e quer comprar para São Paulo, você vai colocar assim, um exemplo. Você é do Rio de Janeiro, você coloca aqui. Na verdade você vai clicar ClickBus, você vai apertar aqui ClickBus, tá bom? Aí você vai entrar aqui. Quando você apertar aqui ClickBus, é esse primeiro aqui pessoal, que tem .com www.clickbus.com.br, tá bom? Vou estar deixando aí nos comentários fixados para você já entrar direto aqui, ó. Quando você entrar, você vai vir direto para cá, tá bom pessoal? Quando você entrar aqui, vai perguntar aqui, ó. Digite aqui sua origem. Você vai dizer de qual lugar você está e para onde você quer ir, que é o destino. No meu caso aqui, eu vou estar colocando aqui Tamboril, que é o lugar que eu estou, tá bom? Aí eu vou colocar aqui Tamboril, Ceará, tá bom? E aqui eu vou estar colocando Fortaleza, tá bom pessoal? Já vai estar... Aí, aqui aparece aqui todos, pessoal. Você vai escolher qual é o aeroporto que você quer chegar, tá bom? Aqui tem João Tome. Se for todos, eles vão deixar você em qualquer agência aí, tá bom? Você vai escolher qual você quer estar, tá bom? Tipo um exemplo aqui, se você quer ir para o Rio de Janeiro, vou dar um exemplo aqui, ó. Rio de Janeiro, ó. Vai aparecer todos aqui, tá bom pessoal, ó. Se você tirar aqui, vai aparecer todos os lugares aí de rodoviárias que você quer, ó. Tem a rodoviária aqui Campo Grande, tem a de Castelo, tem a Shopping Rio Sul, é, Metro São Cristóvão. Aí você, se você colocar todas, eles vão te deixar aí em qualquer lugar. É muito importante você escolher aí qual rodoviária você quer parar, tá bom pessoal? No meu caso aqui, eu vou colocar Rio de Janeiro, tá? Na verdade, eu vou colocar Fortaleza, que eu quero ir para Fortaleza. Aí eu quero ir para a rodoviária de João Tome. Aí eu vou colocar João Tome. Se eu colocar todos, eles vão me deixar em qualquer rodoviária aí. Então eu vou escolher essa daqui João Tome, tá bom? Aí aqui você escolhe se você quer somente ida ou volta, tá bom? Aqui você escolhe a data, que data de partida. Qual o dia que você quer viajar, pessoal? Aí você escolhe aqui, tá bom? Se você quer dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, tem todos os dias aqui, tá bom pessoal? Como hoje é dia 7, eu vou estar escolhendo aqui para o dia 10. Aí aperta aqui em definir. Aí aqui a volta é opcional, você não precisa estar adicionando, tá bom? Aí você aperta aqui, quando você colocar tudo bem certinho, você aperta aqui, encontre sua passagem. Aí vai aparecer aqui para você, ó. Você vai esperar um pouquinho. Aí no nosso caso aqui é princesa, mas um de vocês aí são 8 ônibus, tá bom? Que é de Rio de Janeiro para São Paulo, assim sucessivamente. Bem aqui vai aparecer para você estar instalando o ClickBuzz, tá bom? Se você quiser, pelo aplicativo que é mais fácil. Aí aqui, ó, tem todos os horários de tamboril para Fortaleza. Aí eu vou estar escolhendo aqui, ó. Tem de 7h30 a 12h40. Tem de 4 horas e só chega lá 9h20. Aí tem outra aqui de 23h40, que é 11h40, chega lá 4h55. No meu caso aqui, eu vou estar querendo essa daqui, ó. Que é de 7h30 para chegar a 12h40 em João Tome. Aí você aperta aqui, ó. Passagem no celular, passagem impressa. Se você tem um impressor aí, você aperta aqui passagem impressa. Se você quer só pelo celular que você vai mostrar o QR Code que você pagou, você aperta aqui, ó. Tá bom? Quando você apertar aqui, esse X aqui, pessoal, são os lugares que já estão ocupados. Esses verdes aqui é o que você pode escolher ainda, ó. Como vocês podem ver, tem muita vaga. Vou estar escolhendo aqui o assento 24. Lembrando que desses lados aqui, pessoal, desses lados aqui que eu estou mostrando, ó. É do lado do corredor do ônibus. Esses lados aqui é do lado da janela, tá bom? Aqui é como se fosse a frente do ônibus, o motorista. E aqui são as janelas, ó. Aqui são as janelas, tá bom? Aí se você quiser escolher as janelas, são desse lado aqui, ó. Desses dois lados, tá bom? Aqui são os corredores. Aí no meu caso aqui, eu vou estar escolhendo aqui do lado da janela. Aí você aperta aqui, continuar e reservar, tá bom? Quando você vier pra cá, ó. É, você vai vir pra cá, ó. Aí você vai estar adicionando aqui o seu RG, tá bom? Ó, nome completo, seu RG, seu e-mail, seu telefone e o seu CPF. Quando você adicionar tudo, pessoal, é, tem uma opção aqui, sim, quero viajar tranquilo. Não é necessariamente você precisa preencher, só se você quiser. Se você tiver algum cupom aí, você pode estar adicionando, vai ficar mais barato. Aí é aqui, pessoal, você vai escolher o método de pagamento. A passagem aí vai ficar R$ 88,00 com a taxa. Lembrando que aqui é um pouquinho mais caro, porque você está fazendo da sua casa, tá bom? Se você for comprar na rodoviária, sai o preço de R$ 75,00. Vai depender de você. Aí é aqui, você pode estar escolhendo cartão de crédito, PIX, mercado pago ou transferência online. Aí no meu caso aqui, eu vou estar mostrando aqui só com PIX. Aí é aqui, você aperta em comprar, pronto. Sua passagem vai ser comprada. Aí é só você, vai chegar um comprovante pra você no seu e-mail. Aí quando você for entrar no Windows, é só você mostrar o comprovante que você comprou a passagem pelo seu e-mail. Aqui vai aparecer um QR Code também, se você quiser imprimir, tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, dê seu like, compartilhe seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Falou.